Cruzeiro, a nossa população, com grande satisfação eu passo a vocês a eleição da Câmara Municipal de Cruzeiro. Uma eleição para mim nunca vista, porque eu fui eleito por aclamação. Olha, não tenho nem dúvida, essa cela, como você colocou muito bem, em relação ao Poder Executivo, é gratificante, porque o trabalho do passado foi também PR, Câmara Municipal e Prefeitura Municipal. E agora se confirmou novamente a Câmara também presidente, segundo secretário, vice-presidente, membros do PR. E isso para nós é gratificante, porque é o PR trabalhando pela cidade de Cruzeiro, que demonstra que o partido nessa cidade adquiriu credibilidade e confiança na nossa população.